Bora, bora. Olha, pega a carona aí de bolso. Deus abençoe. Não, fica aí, não pode vir aqui não. Fica aí, não pode vir aqui não. Senta aí, cunhadinha. Um carro bem bonito. É bonito o carro? Gostou? Gostei. E aí, moço, como é que você tá? Ah, tudo bom. Volta pra frente aí esse negócio aí. Eu vou chamar agora. Cadê a câmera, tá aí? Aí, ó. Sofia, dá aqui um alô pra câmera. Dá aqui um alô pra mamãe. Fala aí. Rapaz, tá bom. Graças a Deus, tá bom. Tá ganhando muito dinheiro? Muito pouco. Estamos ganhando muito pouco, ó. Mas estamos ganhando. Estamos ganhando. O importante é... É tá ganhando. Não, pô, é pra cá. Pra onde, pô? É aqui, pô. Ô, Johnny. Fala a volta, fala a volta. O carro tem curva aqui, tem tudo aqui. Tem reta, tem direção. É ali, pô. Tem um monte de coisa aqui. Não é de boa. Tudo claro aí, rapaz. Tá mais claro que é o... Como é que é o... Árvore de Natal. Ô, Zé. Meu gel não vem, não. Eu passei aqui, aí eu não tava. Eu tava... Eu tava no centro agora, moço. Eu fui no Cinturão Verde. Aí, do Cinturão Verde, fui no centro. Ah, tá. Aí, tô voltando que eu vou... Vai trabalhar. Caçar um negócio que eu não comer aí. Tô cansado. Eita. E o Alessandro, tá tomando mal certo? Tá bem aqui. Bem aqui, ó. Não adianta mais aqui. Ah, tu tá descarregando o carro. É, não sabe caminhão ali. E aí, cunhadinha? Desce aí. Desce aí. Chegou bem na hora. Se quisesse demorar mais, eles não tão terminando mesmo aqui, pô. Tá. Eu tô entrando. Meu Deus. Eles estão descarregando só de um lado, filho de uma mãe, ó. Meu Deus. Você vai entortar o caminho. Aí, tá. Tá afastando. Aí, dirige. Dirige. Dirige aqui, tá bom. Tá bom aqui. Tá bom aqui? Tá. Oi, ó. Oi, oi. Vai apagar a selicóide aí. Eita. Olha o galera, ó. Oi, oi, oi. Tirar a selva. Aí, galera. Essa é minha cunhada aqui, ó. Cunhada minha mais nova. Ih, ih, ih. 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 Cadê? Não, vou ficar aqui. Vem, minha mamãe. Falou, galera. Olha o tchauzinho um abraço aí. Falou. Ih, ih. Ih, ih. Ih, ih.